Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Lindaura Crochê. E o vídeo de hoje, gente, olha a novidade que eu trago pra vocês, porquanto eu vendo esse lindo tapete de crochê. Rico em detalhes, econômico, fácil de fazer, tá? Parece difícil, mas não é. Olha a riqueza de detalhes desse tapete. Modelo novo, tapete adorável, passo a passo já tá disponível aqui no nosso canal Lindaura Crochê. Então corre pra conferir que tá imperdível, gente! Incrível! Olha a coisa linda! Fiz aqui com o amarelo e o azul goial, ficou a coisa mais linda. Infelizmente, gente, não aparece as cores reais pra vocês, mas está um azul perfeito e um amarelo maravilhoso, bem vivo. Eu amei, gente! Tô apaixonada nessa riqueza. Olha que coisa linda! Então vou passar hoje pra vocês, porquanto eu vendo esse tapete, peso medidas, né, o valor sugestivo de venda, o cálculo que eu faço pra chegar nesse resultado, trabalhado todo no barbante número 6 e agulha número 3, barbantes de qualidade direto de fábrica, que são os barbantes da crochética, gente. O contato da fábrica vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E nesse mês, menina, está rolando a Black Friday lá na barbante crochética e você não pode perder essa oportunidade de adquirir um barbante de qualidade direto de fábrica. Isso mesmo! Vou deixar o contato na descrição do vídeo com o meu cupom hashtag 9lindaura. Você ganha brinde na sua compra. Então corre lá, faz o seu orçamento, faz aí a sua cotação, já aproveita, já vai escolhendo as cores que você tá precisando. E vamos garantir um barbante de compromisso, de qualidade aí no seu ateliê antes do final do ano, gente. Porque tá assim, ó, passa muito rápido. Gente, e vocês vão tá vendo aí um pouco diferente o cenário. Eu vou dar uma leve mostrada pra vocês aqui, tá bom? E vou passar as informações do tapete. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo que é crochê, se inscreve aqui no nosso canal, Lindauro Crochê. Deixa o seu like e já compartilha bastante pra aquela sua amiga crocheteira, seu amigo crocheteira que está precisando de uma inspiração, de uma motivação que tem dificuldade pra calcular o preço da sua peça, que goste desse tipo de conteúdo. Vamos compartilhar e se animar, se inspirar. Porque aqui eu gosto de trazer pra vocês assuntos positivos, assuntos animados, pra que a gente venha, se, sabe, se aflorar a criatividade. Não adianta a gente ficar ali, é, cabisbaixo, desanimado, sem querer crochetar. Vamos se ligar e vamos fazer os nossos trabalhos, tá bom, meninas? Então, se você tá aí, já pega aí a sua agulhinha, gente, a minha nem tá por aqui, misericórdia. A minha tá lá na sala, pega a sua agulhinha aí, já pega o seu barbante e vamos crochetar. Gente, eu mudei um pouco o cenário aqui por conta dessa prateleira. Olha aí, meninas, me contem o que vocês acharam. Coloquei ali alguns barbantezinhos. Nessa prateleira, logo aqui acima, é o cenário que vai aparecer para vocês, tá bom? Então, é, deu uma, não vai aparecer assim todo, tá, gente? Não vai aparecer todo a prateleira inteira, tá? Porque, é, eu pedi pra meu marido colocar ele, só que não deixasse muito baixo pra minha cabeça não bater, entendeu? Porque se eu fosse deixar baixo demais, aí eu ia dar na cabeça aí, não ia dar certo, né? Então, assim, ficou uma turma muito boa e vocês vão conseguir ver esses barbantezinhos aqui, tá bom? Aqui do lado não vai dar pra ver não em cima, mas dá pra ver só a pontinha, né? Só a pontinha aqui desse suporte, né? Não dá pra ver tudo. Mas vocês já sabem, né? Agora vocês já sabem que vai estar meus maravilhosos aqui em cima, tá bom, meninas? E aí, se vocês quiserem conferir melhor, me seguem no meu Instagram. Eu vou deixar o link, é lindaura plusinha, na descrição do vídeo. Lá, gente, eu atualizo melhor vocês, tá? Do que aqui pelo YouTube, porque lá a gente fica mais juntinho. Eu troco mais experiências com vocês, compartilho em tempo real. E já aqui no YouTube, gente, eu compartilho com vocês as peças, né, já prontas. E não, lá eu compartilho o processo, tá bom? Então, vou deixar pra vocês o link do meu Instagram, link dos meus outros canais também na descrição do vídeo. E desde já, meninas, eu quero agradecer a todos os inscritos e membros também aqui do meu canal. E te convidar a se tornar membro aqui pra ter acesso a benefícios exclusivos. E participar de um grupo VIP no WhatsApp, tá bom? Vai ter desafio com os membros. Então, corre, já ative essa opção pra você não perder. Cala de 600 graus aqui. Misericórdia, eu tô torrando aqui dentro. Isso porque já é 10 e pouco, gente, já começa a quentura de você ficar assim, ó, tirando o suor da testa. Tempo de seca aqui no Nordeste, né, então é muito quente. Gente, o peso dessa peça ficou 275 gramas. Então, pesou o meu padrão, menos de 300 gramas. E também ficou na minha medida padrão aqui do meu ateliê. É claro que cada uma de nós vai ter a nossa medida, né, vai ter o nosso gosto, o nosso jeito da gente fazer as nossas peças. Minha garganta tá até ressacando, gente, de tanta quentura, vocês acreditam? Tá muito seco o tempo aqui. Só Deus pra ter misericórdia de nós. E a medida, gente, ficou de 65 de comprimento, 65 centímetros de comprimento, por 42 centímetros de largura, tá? 65 por 42. E o valor que você vai vender ali, da hora, 35 reais a unidade, tá? 35 reais. Lembrando que quem quiser ver a peça sobre a mesa com mais detalhes, quem quiser, gente, ver essa peça sobre a mesa com mais detalhes, é só vocês esperarem pelo vlog de produção. No vlog de produção eu mostro a peça sobre a mesa, certo? Então já se inscreve, viu, pra você não perder. Dois tapetes, gente, dá 70 reais. E com um cone desse, da Barbance Crochetica, vem 600 gramas. Esse aqui de 600 metros, 600 metros, dá pra você fazer dois tapetes com um desse e ainda sobra, tá bom? E aquelas graminhas que vocês acham que não dá pra fazer nada, dá sim, dá pra aproveitar e lucrar bastante. 70 reais menos o valor que eu pago pelo material, vai sobrar 53 reais. Então, esses 53 reais, ele é o meu lucro total, tirando já o material. Mas eu vou dividir pelas horas que eu levo pra fazer esse tapete. O que que acontece? Esse tapete aqui, ele tem alguns detalhes, como esse ponto pipoca, tá? Que essa parte aqui do ponto pipoca é a única carreira que dá um pouco mais de trabalho. Leva um pouco mais de tempo, sabe, gente? Mas o bico é muito fácil e a base também. Então, a carreira de ponto pipoca é a única que é um pouco mais demorada. E aí, o que acontece? Eu estipulei 3 horas. Dá 6 horas os dois. Por conta desse ponto, tá bom? Mas isso vai variar muito, é claro. Então, eu coloquei 53 reais dividido pelas 6 horas, que deu 8 reais e 83 centavos por hora. Mas lembrando que o lucro total foi 53 reais. E outra coisa, meninas. É 53 reais, sim. Mas se você fizer mais tapetes, o seu lucro ainda vai ser maior. Aqui eu coloquei a produção de apenas um cone desse. Mas se você fizer com mais, se fizer com um barbante de 1 quilo, lá na crochete, que a gente tem fio 6, fio 4, fio 8. E tem cone de 1 quilo, tá? Também, e os de 600 metros. Então, assim, com um cone de 1 quilo, você vai conseguir fazer mais tapetes desse. Tá certo, meninas? E aí, você vai conseguir lucrar mais. E o valor vai ser outro. E vai ser sempre variado, dependendo da região, e dependendo de onde você mora, do tempo que você leva pra fazer, quanto você paga no seu material. E eu sempre falo pra vocês, indico pra vocês, gente. Trabalhem com barbante de qualidade, direto de fábrica, que isso vai auxiliar muito vocês. E se você não tem como comprar, ou alguma coisa do tipo, então procure sempre o mais acessível. E não esquecendo, é claro, da qualidade. Não adianta a gente comprar um barbante que vai dificultar a nossa produção também, somente porque ele é barato demais, tá? Eu sempre falo aqui no canal, cuidado com os golpes, tenham bastante cuidado. E outra coisa aqui, nós que trabalhamos com o barbante da Crochetica, nós trabalhamos com o barbante, mas eu não vou chegar aqui pra falar pra vocês que o barbante é bom, sendo que ele não é. Se eu estou falando pra vocês do barbante Crochetica, é porque eu confio na marca, e acredito na marca, que é de confiança, que é de qualidade, e que não só para mim, mas pra muitas e muitas amigas, crocheteiras, clientes, que compraram, receberam e se apaixonaram. E eu recebo diariamente feedback, comentários positivos, de muitas meninas falando pra mim, que compraram e que amaram. E mandando a foto, da sua caixa, dos seus barbantes, dos seus kits, das suas cestas, de tudo que elas compraram e amaram. Então, gente, é muito, muito feedback positivo, muito comentário positivo, sobre essa marca maravilhosa, que eu também amo, acho muito macio, fio bem torcido, deslizo na agulha, embalagem muito bem feita, ótimo atendimento, você não precisa de CNPJ, e é direto de fábrica. Então, vão lá, fala que vocês viram aqui no meu canal, Lindauro Crochet, e não perca essa oportunidade. Eu espero de coração que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui, gente. Esse modelo aqui é bem diferente, o passo a passo dele é tapete adorável, já tá aqui no nosso canal, tá disponível, já soltei a aula pra vocês, modelinho novo, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Eu não vou me demorar muito, porque tá um calor de 600 graus aqui, e eu ainda tenho que gravar o vlog de produção, tá bom? Mas eu espero vocês, sempre aqui no nosso canal, e nos outros canais, e agradeço de coração a todos vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, ou em contato com a fábrica, tá bom, meninas? Um beijo, fica todas com Deus, e tchau, tchau, até as nossas próximas produções maravilhosas. E aí,